Este poderoso notebook Acer conta com processador AMD Turion X2 M500, drive óptico de DVD Blu-ray, tela de 15 polegadas, câmera de 1.3 megapixels integrada, teclado padrão internacional, bateria de 6 células, placa de vídeo Intel 4500, conexão sem filho. Possui ainda 4 portas USB 2.0, uma saída para fone de ouvido ou alto-falantes, uma entrada de microfone externo, uma entrada de energia, uma entrada de rede, uma saída VGA e uma porta HDMI. Lindo design, excelente tecnologia e eficiência ao seu alcance para você realizar as suas tarefas. Com este notebook que conta com 500 GB de espaço em HD, você tem excelente espaço para armazenar o que quiser e precisar, sejam fotos, vídeos, textos ou muito mais. Além disso, ele possui uma memória de 4 GB, assim você obtém muito mais velocidade no processamento de suas tarefas. Isso sem contar com um design moderno e atraente para você levar a qualquer lugar. Ideal para o trabalho ou entretenimento. Confira!